Fala galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal GoPocket. Galera, é o seguinte, pra você começar aí a sua biblioteca do Nintendo Switch, vou dar a dica de um jogo grátis pra começar, né? Que é ótimo, né? Pra quem compra um Nintendo Switch, sabendo dos preços dos jogos. E é um jogo, apesar de ser grátis, é bem simples e divertido. É bem simples a história, é sobre uns robôs aí que sequestram os animais e o gatinho tem que eliminar os robôs e resgatar os animais sequestrados. Mas a história, apesar de ser simples, o jogo é bem bacana e eu acho que você vai curtir. Eu curto muito esse tipo de jogo, principalmente pra jogar no modo portátil. Então vamos lá, vamos conhecer esse jogo aqui, pra você ver se você gosta e se vale a pena aí você é incluído na sua biblioteca do Nintendo Switch. Aí aqui tem as missões, né? Você vem aqui, eu já aceitei todas as missões. Aqui também. Já aceitei todas, então vamos pro jogo, que é o que interessa. Infelizmente ele não tem em português, mas o joguinho vale a pena, é bem simples, então dá pra passar muitas horas aí no modo portátil e de graça, né? O que é melhor. Aqui as moedinhas que você vai pegando conforme vai eliminando os robôs. E aqui você pega umas armas e vai melhorando as suas armas aqui, ó. Aqui eu vou pegar outra arma, e aqui tem outra arma. Conforme você vai pegando as armas, ele vai mudando automaticamente. E esse lasar chamas aqui é muito bom, viu? E esse lasar chamas aqui é muito bom, viu? E aí conforme você elimina os seus inimigos aqui, abre as portas pra você ir pra outro nível aqui, pra outra fase. E aí 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 O único problema do lasar chamas é que o alcance dele é curto. E aí Mas é uma boa arma, viu? Se bem que não apareceu mais nenhum aqui pra mim pegar, agora apareceu um aqui, vamos ver aqui. Esses raios também aqui é muito bom. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.